Ei Pseu, eu também sou Jucutuquara, me respeita! E é o maior tricolor de todos os amores que eu tenho Jucutuquara, a minha esposa lombro, é de arrepiado! Canta, Jucutuquara canta, se agitanta pra louvar seus ancestrais Guerreiros visitam a história, um passado de glórias que não se desfaz Som de vácuo que no ar, que são o alto alto do tambor Segredos vão propagar, no meu bão de griô A dança, anti-herói agiu, de Nayama adquiriu Histórias vindo, casarei do tempo a se revelar História e magia, sabedoria quenar Ouço serenando a voz dos ansiões Eterna e sangue no passado de glórias Nas letras de um machado, poesias Com cada dia a existência expirar No doce canto, um bailado contagia Pegou um verso pra responderá Nas letras de um machado, poesias Com cada dia a existência expirar No doce canto, um bailado contagia Reconversos a encoderar É o Samba! Samba! Reluz a liberdade No branco do papel O negro clamou Meu Samba! Luz a ancestralidade Nas faladas Eu sou, eu sou, sou eu A força que dá a esperança Sou eu E luto com perseverança Superando a diversidade No longo tempo de felicidade Capre junto! A bola da coruja Algarreira Lá vem minha nação É coruja! É Nicolão! É chupo do quara! Na busca da outra besteira A bola da coruja Algarreira Lá vem minha nação É reira É a minha inspiração Na busca! Na busca da outra besteira Mas canta! Canta! Jucuto do quara Canta! Alô meu presidente! A gente não vai ter 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 E eles que evitam a história Um passado de glórias Que não se desfaz Som de batuque do ar Que soa o forte do tabão Segredos vão propagar No meu tom de griot A dance Anti-herói atio De Nayami adquiriu Histórias mil Das areias O tempo a se revelar Mistério e magia Sabedoria milenar Ouço serenar Capostos anciões Exercizar as nossas tradições Nas leis do machado Poesias Rodalha de agresistência Inspirar No doce canto Bailado com cagia Decolou versus a empoderar Nas leis do machado Poesias Com galhadinha Resistência Inspirar No doce canto Bailado com cagia Decolou versus a empoderar Samba 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 Pelo da liberdade No branco do papel O negro clamor Meu samba Luz da ancestralidade Nas baladas Do sábio sonhador Sou eu Sou eu A força que embala a esperança Sou eu Que luto com perseverança Superando adversidades No novo tempo de felicidade Canta a comunidade Aos olhos da coruja alta Alô no exigimento Lá vem a nação Guerreira É só de frente Inspirar Santas Alô direto Na busca da oitava estrela Aos olhos da coruja Alta Alô no exigimento Lá vem a nação Guerreira É só de frente Na inspiração Alô direto Na busca da oitava estrela Na busca da oitava estrela Canta Jucutuquara Dona Maria Fora E mestre de dão É Jucutuquara